Ela não se preocupa porque sabe que o tempo é rei Sem maquiagem pousa no canave que eu lancei O fim é triste, claro disso eu já sei Rua mata pra peixe sem querer que te pesquei Se nós tá de quebrada fumando um G. Luizala na cara do 01 Ela me pede, tapa e consistência Não vai ser novidade se o pai fizer gol e assistência Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se eu sou um boca louca, dá uma amenizada Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se eu sou um boca louca A qualquer momento discussão chega disso Vou tocar a vida solteiro, sigo convicto O tempo passa, só aprendizado Que não existe amor, só interesse da sua parte Bota o motor pra acelerar, final de semana Beijo do lar pro barujá, as bebê me acompanha Vai na picota forte, croco na estampa É vivência mesmo, vai queimando a planta Hoje já tá lindo, mil motivos pra comemorar Fonte de adenalina pra ela se aventurar Whisky Red Bull, ela fica louca Quer tirar a roupa pros maloca, quer sentar Hoje já tá lindo, mil motivos pra comemorar Fonte de adenalina pra ela se aventurar Whisky Red Bull, ela fica louca Quer tirar a roupa pros maloca, quer sentar Hoje já tá lindo, quer sentar Foda é que eu cansei, vou ter que partir Pegar minhas malas e me jogar pro mundo Olha pra entender, não me limitei Se passou a vontade era acabar com tudo E se me tromba na madruga vem de pouco assunto Separa todas minhas lacostas, depois vou buscar De tanta briga que plantava, tá colhendo os frutos Certeza que o melhor caminho é nós dois se afastar Pronto eu vou viver o que eu sonhei Tô sem tempo pra me preocupar Liberdade, o foco é viver Bem que o tempo vai passar, só quero aproveitar Pronto eu vou viver o que eu sonhei Tô sem tempo pra me preocupar Liberdade, o foco é viver Bem que o tempo vai passar, só quero aproveitar Juro que eu não esperava isso de você Você magoou meu coração Tinha medo de me entregar e alguém fazer eu sofrer Bandido solitário sozinho nesse mundão Por que você me deixa tão solto? Ciúme nas ideias dos outros Cê sabe que sempre respeitei Se não confia já era nosso amor Já era que eu não passo da rola É que ela fica no meu pé Toda hora me ligando Até futebol com os amigos Que uma vez na semana Tá tirando a pasta embaçando Você tem que se tratar se não quiser me ver sozinho Assumo não é fácil viver sem o seu carinho Não vem me maltratar por causa de ciúme Um pouquinho de ciúme é bom Mas muito não Um brinde ao nosso amor Ela é um quadro lindo pintado por Deus Eu sou mais um louco pensando em vencer Ela é a segunda maravilha do universo Que a primeira ela gerou eu ajudei a fazer Ela tem a força que toda mulher devia ter Ela é mais forte que todas que eu conheci Te fiz chorar, te fiz sorrir Te fiz gostar de mim Do meu jeito de te fazer Desça que eu levo a janta Que eu canto sem banda Pra você eu trago o show pra casa Pique serenata Voz e violão Bota a cara pra fora que eu quero te ver Nós dois não tem medo de nada Pique boladão Que se for no mundão Já é eu e você Nós foi do hotel Baradim Passei cá no mês Nós já foi amante louco Quanta vez nós virou ex Bota a chave pra girar Que se pá chegou nossa vez Tipo Santos na Belmiro Tipo vinho de burguês Um brinde a vida Que é bela e perigosa Um brinde a você Que é maluca e mó gostosa Um brinde a nós Daqui a vários anos Lá na visera Até a cadeira de balançô Um brinde ao mundo Se for da tudo Um brinde ao nosso amor Falou Tinha monega Essa daqui foi pra você Essa aqui é de vagabundo De vagabundo DJ Boy Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se eu sou um boca louca Dá uma amenizada Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se eu sou um boca louca Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Tinha que ser assim Até que demorei pra terminar só Se caso eu ver seu story Meu ciúme sofre Meu semblado tipo da minha cara Fecha Pra ser sincero Ainda te espero Mas no fundo espero que não aconteça Vou bem Espero que você siga bem também Encontre alguém que te faça bem Do jeito que sempre quis Eu só peço pra Deus que você seja mais feliz A partir de agora Vou ter que ir embora Espero que você tenha entendido o recado Sei que na cama chora Normal eu sei que é foda Mas chegou o momento pra dizer que Tá em cima da hora Falou Vou partir Não vou mais me iludir Eu cansei Amor não é pra mim Tá em cima da hora Falou Vou partir Não vou mais me iludir Eu cansei Amor não é pra mim Mó viagem Ela de marquinha Isso que me marcou Não marca nada Vou te buscar mais tarde Minha mão na sua raba Marca de amor Mó vida louca Tipo pipa Sou tom de uvente Só pra mais forte Tô pelo meu sonho Mas também pelo malote Acompanha o corre Depois não fala que é sorte Vai ser tipo assim Vai chegar na loja Já chama o gerente Escolhe o que quiser Manda embrulha pra presente Dinheiro não compra Vê os meus contentes Tava no veneno Vai ter que tá no banquete Pois celebra Quanto a discussão boba Ou minha nega Quase que não aguenta Minha rotina louca Não paro em casa Mas não tô à toa Pra nossa melhora Sei que é mó responsa Mó responsa Tô na caça das manças Mó responsa Que a vida é ruim Esse tempo passa Dia tá bonito Pode ser O que era ruim Ter uma melhorada Hoje é nó no giro Cansei de sorriso Quantos falam não Me dá sua mão Quer ficar comigo Até o mundo acabar Quer tocar meu bichão E comigo no peão Sorriso perfeito Difícil encontrar Sigo o caminho Foco Foi seu sorriso Tava comigo no nada No nada Hoje nos trilhos Me pego pensativo Desde o início da jornada Deus não falha Eu te chamo de amor Seja onde for Saiba contigo eu estou Gravado na sua mente Vamos chamar de amor Seja onde for Seja onde for Saiba contigo eu estou Gravado na sua mente Eu tô com a vida Meio bagunçada Preciso de alguém Pra dar uma mudada Amor não confio Nessa parada Vou ver se eu sou um boca louca Dá uma amenizada Eu tô com a vida Meio bagunçada Preciso de alguém Pra dar uma mudada Amor não confio Nessa parada Vou ver se eu sou um boca louca Ela não se preocupa Porque sabe que o tempo é rei Tem maquiagem Pousa no canave Que eu ansei O fim é triste Claro disso eu já sei O rumo é tapa-peixe Tem querer que te pesquei Se nós tá de quebrada Fumando um De luz da lá na cara do zero